Olá, o meu nome é Renata Raiz, eu sou procuradora-geral do município e eu estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre esse projeto da Secretaria Municipal de Gestão, que é a Escola de Governo. É um projeto que traz a oportunidade para os servidores da administração de estarem se capacitando e aprendendo um pouco mais sobre as rotinas da administração. Eu tive a oportunidade de participar já de um curso dentro desse programa, que foi relativo à aplicação da Lei 13.019, das parcerias com as organizações da sociedade civil e a execução das emendas parlamentares. E ainda a previsão de mais três outros mais ligados à área de licitações. Eu acho que é uma oportunidade de todos os servidores estarem mais próximos da Procuradoria e de outros setores para tirar suas dúvidas e trabalhar melhor com a rotina da administração.